Você sabe o real motivo pro Prison Life não atualizar, mano? Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo, tá mano? Mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano Que? Morri? Que? Comecei bem, aí sim, boi Aí sim, comecei bem, tá ligado? Beleza, galera Bom, aqui nesse vídeo a gente tá jogando Prison Life, né? Porque não tem jeito melhor de começar Sem a gente tá jogando Prison Life Ih, tem hack, velho, tem hack, tem hack, tem hack Pera aí, que eu vou fazer o seguinte Vamos mudar de time aqui Porque daí a gente resolve a parada Então, galera, pronto Voltei aqui, velho, como criminoso Fiz capa aí na prisão, velho Pra quem não sabe o real motivo, velho Vocês vão ficar meio bravos Porque eu vou falar pra vocês aqui o real motivo Vocês vão pensar uma coisa aí E aí, meu Deus do céu, velho Como assim? Como assim, Rogerão? Como assim, Rogerão? Seguinte, galera O motivo, ele pode ser até bem particular Podendo se dizer assim Porque é um motivo que... É um motivo que conduz, mano Ele é bem... Ele é bem duplicente com aquilo que ele diz, beleza? Antes de eu falar o motivo, não esquece de deixar o like nesse vídeo E se inscrever no canal se você não for inscrito Que você vai estar me ajudando demais fazendo tudo isso, beleza? Vamos que vamos aqui, mano Beleza? Vamos que vamos Agora eu vou ler o motivo pra vocês, galera Seguinte Desculpa, pessoal, pela falta de atualizações Comecei o meu primeiro ano de faculdade em 2017 Ou seja, ele iniciou a faculdade dele em 2017 Com a faculdade, obviamente, não dá pra atualizar um jogo, né, galera? Mas aí, ele continua E embora tenha sido uma experiência incrível Isso significa que eu não tive muito tempo para estar trabalhando no jogo que eu gosto Porque foi o que eu falei pra vocês, galera É muito trabalho na faculdade E isso daí acaba atrapalhando um pouco, mano Então, isso daí irrita demais Isso daí não irrita, né, mano? Como ele falou, foi uma experiência boa Mas isso daí prejudica demais Pra você desenvolver um jogo Então, isso daí foi um dos fatores pra Pra ele não conseguir focar muito no Prison Life Tá bom que é um fator bem fatorado, né, mano? Mas isso daí influenciou bastante pra ele não conseguir atualizar o Prison Life, galera Daí, ele continuou com... É... Infelizmente, eu tenho tirado mais tempo de folga recentemente Então, agora eu tenho muito mais tempo para dedicar ao desenvolvimento Farei um anúncio sobre alguma atualização do jogo em breve Meu próximo projeto quando chegar a hora Obrigado a todos por serem fãs dedicados ao Prison Life Ou seja, galera O criador do jogo, ele não vai dar mais tanto... Quer dizer, ele não tá dando importância pro Prison Life, né? Ele tá focando num próximo projeto dele Que vai chegar a uma hora, segundo ele Então, é isso daí, galera O real motivo pro Prison Life não atualizar mais Ou seja, ele vai anunciar um outro projeto Ele não curtiu tanto a ideia de... Como é que é o nome? Que? Que? Ah, mano, tem muito hack nesse jogo, velho Que que é isso? Que que é isso, meus amigos? Que que é isso? Beleza Daí, é por esse motivo, galera Que o Prison Life não está atualizando Ele tá focando num próximo projeto dele E não sabemos se vai ser uma atualização do Prison Life Um Prison Life 2.0 Se vai ser um novo jogo Um novo estilo de jogo Mas esse é o real motivo do Prison Life Não estar atualizando Beleza? Bom dia E aí Tchau.